Fala pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo. Se você tá aqui nesse vídeo é porque você tá querendo começar uma suplementação aí com o Sibutramin. Se ele funciona mesmo, se ele vai ser um efeito sanfona, como vários produtos aí no mercado tem. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar pra vocês o porquê que várias pessoas estão tendo efeitos colaterais como dor de cabeça, dor de barriga. E porquê que eu parei de usar, tá? Fica comigo até o final desse vídeo que vai ser alguns minutinhos e eu vou falar tudo que você precisa saber. Pessoal, eu conheci o Sibutramin depois que eu comecei a namorar, né? A gente, depois que começa a namorar, a gente costuma dar uma relaxada aí na alimentação, nos exercícios. Passa a se cuidar um pouco menos. Foi o que aconteceu comigo, eu engordei 12 quilos em dois anos de namoro. Chegou um ponto, pessoal, que eu não tava me sentindo bem, não tinha roupa mais pra vestir. Isso pode parecer frescura por eu ser homem e tal, mas acontece com a gente. Se você é mulher aí, você sabe muito bem como é frustrante isso. Você não poder vestir uma sunga, no meu caso, ou um biquíni, poder ir pra um clube, ir pra uma praia. Eu sei muito bem como é isso, pessoal. E aí eu conheci esse produto procurando em blogs, sites, como ajudar a emagrecer mais rápido e tal. E eu achei o Sibutramin. Achei muito interessante a proposta dele. Tem o selo da Anvisa, aprovado aí pelo Ministério da Saúde. Então, confiei, comprei aí o kit de 4 meses. Vou deixar na descrição aqui pra vocês. E por que é importante eu deixar aqui pra vocês, eu vou falar durante o vídeo. É questão dos efeitos colaterais, pessoal. Tem muita gente que tá comprando. Tá vendo aí na internet, compra de qualquer lugar. Sendo que tá tendo muita pirataria, pessoal. Esse produto aí tá sendo muito vendido. Já tem um tempinho já que ele tá no mercado. Se eu não me engano, a fórmula dele vem até dos Estados Unidos. E ele tá sendo muito pirateado. Então, por isso que estão tendo essas diarreias, esses dois de cabeça. Porque colocam pó de café dentro das cápsulas, em alguns casos. Então, vou deixar o site oficial aqui pra você na descrição. Se caso você queira fazer a suplementação aí com o Sibutramin. E por que eu parei de usar, pessoal? Porque eu tinha essa compulsividade de comer. Comer toda hora por ansiedade. E ao tomar o Sibutramin com o tempo, eu fui controlando essa vontade de comer doce, de comer frituras. Algo que dá prazer, né? Então, eu fui controlando juntamente com o exercício físico. E aí eu fui controlando. Depois de quatro meses, eu testei. Fiquei um mês sem o Sibutramin, mas seguindo meus exercícios. Comendo aquilo que eu tava comendo. E assim, eu não fiz dieta muito maluca não, tá? E aí eu fiquei um mês de boa sem o Sibutramin. E parei. Eu não sei se isso é pra todo mundo. Mas a gente tem que ter um autocontrole também, né? Mas ele funciona mesmo. Eu perdi 12 quilos aí nesses quatro meses. Foi os 12 quilos que eu ganhei nos dois anos. E perdi em quatro meses. Quanto é difícil perder peso, você sabe, né? Então, realmente ele funciona. Ele vai te ajudar na perca de peso aí. Mas é juntamente com o exercício físico, com a dieta. Ele sozinho. Você tomar ele todo dia e comer besteira, ficar no sofá, não vai adiantar. Mas você tem que ter foco pra você emagrecer. Se você quer realmente emagrecer, ele vai te ajudar. Mas você também tem que fazer a sua parte, tá? Tomava ele uma vez de manhã e uma vez de noite, tá? Então são dois comprimidos por dia. Um de manhã e um à noite. Mas é isso aí, pessoal. Só tomar cuidado com a pirataria. O produto funciona mesmo. Eu indico. Põe minha mão no fogo pelo Sibutramin. Funcionou muito pra mim. Minha namorada agora também tá começando a fazer a suplementação. E quando ela tiver resultado, ou se ela não tiver, eu vou voltar com vídeos aqui pra falar pra vocês, tá? Então é isso aí. Se você quiser mesmo começar a suplementação com o Sibutramin, eu vou deixar aqui pra você o link oficial. Pra você não correr risco de cair em golpe e prejudicar a sua saúde, tá? Então é isso aí, pessoal. Tenha uma ótima semana aí pra vocês. E foca, hein? Vamos emagrecer.